Bom dia, comunidade! Na Parashat, vamos ler o Shabbat que vem, Parashat Korach. Fala daquela revolta de Korach contra Moshe. Korach, ele era um primo de Moshe, ele era levita. E ele ficou revoltado contra Moshe. Por que que Moshe é uma pessoa mais importante do que as outras pessoas do povo? Por que que Arão é mais importante? Por que que os Kohanim, eles têm que ser destacados? Destacados como pessoas mais espiritualizadas do povo? Por que? Porque, conforme nós falamos, ontem, e esse é o resultado da história dos espiões, que o importante é a gente fazer as coisas na prática. Ora, para fazer as coisas na prática, por exemplo, o Tefilim que Moshe Rabino colocava, o que Arão colocava, ou o que qualquer judeu coloca, é o mesmo Tefilim. A Mezuzá que tem na minha porta, que tem na porta de Moshe, que tem na porta de qualquer um, é a mesma Mezuzá. Então, se o importante no judaísmo é a prática do judaísmo, por que que Moshe é uma pessoa mais elevada do que os outros? Por que que os Koranim, os sacerdotes, eles são uma casta mais elevada? No ato, eles são exatamente iguais a qualquer um outro judeu. Tudo que eles fazem, a gente também faz. Eles fazem o Pes, fazem o Kipu, fazem o Rosh Hashanah, como Kaché, fazem o Rosh Hashanah, tudo igual, como todo mundo. Por que que eles são mais elevados? Explica a Torá para nós, que na verdade, na prática, a Torá fala que todos nós somos iguais. E realmente, nós somos todos iguais. Não existe na Torá Mitzvah para Rabino, Mitzvah para Presidente. Mitzvah, não. Todo mundo tem que fazer as mesmas e as mesmas. Desde o Ré, uma Atsa, a Dica, até qualquer judeu mais simples, a obrigação perante a Torá são todas iguais. Reza, pefilot, berahot, mitzvot, tudo igual. Mas, nós precisamos de pessoas que elas são mais elevadas, que elas são os representantes espirituais do povo. Por quê? Porque a gente tem que saber de que a gente tem que se espelhar em alguém. É verdade que a gente vive no mundo físico e material, mas a nossa ideia, a ideia que a Torá quer da gente é que a gente se eleve espiritualmente. Na prática, todas nós fazemos a mesma coisa. Mas eu tenho que ansiar, eu tenho que ter aquela ansiedade, aquela vontade de querer me elevar, de querer ser um coenho, de querer ser um levi, ou seja, uma pessoa mais elevada, uma pessoa que era dedicada para Deus. Nós somos sagrados, nós somos importantes, mesmo que a gente se ocupa com o mundo, com os nossos negócios, com a nossa loja, com a nossa fábrica, com as nossas coisas. Mas, tem pessoas no povo dizendo que a missão deles é representar o povo espiritualmente, que é para dar para nós um impulso, para dar para nós um incentivo, certo? Então, há necessidade de sim ter os corraninho, há necessidade de sim ter os levinho, mesmo que o que Deus quer da gente é que a gente faça tudo na prática, mas eu preciso ter a empolgação, o incentivo para poder realmente fazer todas as coisas na prática. Então, Moshe Rabbeinu tinha razão, Moshe Rabbeinu tinha razão, Deus tinha razão, Moshe Rabbeinu tinha razão de colocar os corraninho como o mais importante, os levinho como ajudante dos corraninho, e o povo de Israel se espelhando neles, pegando essa energia, tomando essa iniciativa para poder fazer todas as minhas fortes que Deus tiver. Bom dia para todo mundo, muita saúde para todos no Moí, todos nós que somente boas notícias, se Deus tiver.